Fala, turma da Escola de Números! Tudo bom com vocês? Professor Tiago Naira trazendo mais uma questão aqui dessa playlist Top de Resolução de Questões dos Vestibulares e esta playlist é para o vestibular do PAIS da Universidade Estadual do Maranhão. Belezinha? Então, você que vai fazer qualquer vestibular Enem e, principalmente, para você que vai fazer o vestibular na UEMA, é importante que você responda bastante questões da própria instituição, da própria UEMA, para você ver como é que a instituição se comporta em relação à abordagem dos conteúdos de matemática. E você vai aprendendo, se acostumando com a linguagem. Belezinha? Então, como eu sei que será aprovado no próximo vestibular que você fará e que você está ficando fera assistindo todas as aulas, assistindo Resolução de Questões, vendo aí o conteúdo do nosso canal e já está aqui curtindo, deixa logo o seu like. Se inscreva no canal também para ajudar aqui. Cada vez mais a gente está fornecendo material novo para vocês, muitas questões comentadas. Compartilhe com seus amigos nossas aulas, nossas questões comentadas. Coloque nos comentários aí as suas dúvidas, perguntas, sugestões para novos vídeos, novas questões. Coloque aí que vai ser um prazer atender. Então, vamos lá para a nossa terceira questão da prova de 2018. Essa questão é uma questão da segunda etapa, questão subjetiva, onde você precisa colocar de maneira organizada a sua resolução. Belezinha? Então, vamos lá. A tabela a seguir mostra a distribuição dos salários mensais dos empregados de uma agropecuária nordestina. Então, aqui você tem o seguinte, uma tabelinha. Nessa coluna você tem salários e aqui você tem número de funcionários. Então, por exemplo, R$ 940. Quantos funcionários recebem este salário? 18 funcionários, belezinha? E assim sucessivamente. Com base nos dados desta tabela, calcule a porcentagem de funcionários que recebem abaixo da média salarial dessa empresa. Então, vamos lá para o que interessa. O que você precisa destacar aqui? Claro que a tabela é a fonte de onde vão vir todos os dados que você precisa responder a essa questão. Mas o que nós vamos fazer? Então, olha só. A questão está pedindo para você fazer o seguinte. Calcule o que? A porcentagem de funcionários que recebem abaixo da média salarial dessa empresa. Então, olha só. Se você quer saber quem está abaixo da média, você precisa calcular a média. Então, quem é esta média? O que nós chamamos, você sabe aí, você está estudando de x barra. Quanto é que vale esta média? Então, é isso que a gente vai ter que responder nesta questão. Então, vamos lá. Solução. Então, lembre o seguinte. A fórmula da média precisa o quê? Precisa que você some todos os elementos e depois divida pela quantidade de elementos. Então, só para a gente relembrar, a média é dada por esta fórmula. x barra vai ser igual a x1 mais x2 mais todos os elementos até xn. E você vai dividir estes valores pela quantidade de elementos que é n. Então, para a gente calcular, a gente vai precisar fazer isso. Aplicar esta fórmula. Então, olha só. A média vai ser igual. Primeiro, quantos funcionários eu tenho aqui nesta empresa? E aí, a gente vai precisar somar todos eles. Então, fazendo este somatório, nós vamos ter o seguinte. 18 mais 12, 30. Mais 14, 44. Mais 12, 56. Mais 4, 60. Mais 4, 64. Então, o número total de 64 funcionários. E este aqui vai ser quem? O nosso índio da nossa fórmula. É o número total de funcionários. E aí, é o seguinte. E os elementos? Observe o seguinte. Eu tenho 18 funcionários que recebem 940 reais. Então, 940 aparece em quantas vezes? 18 vezes. Para eu não ter que somar 940 mais 940, 18 vezes, nós vamos efetuar aqui a multiplicação. E colocar aqui do ladinho o nosso resultado. Então, 940 vezes 18, isso vai ser igual a 16.920. Isso aqui vai facilitar a nossa resolução. E diminuir bastante a nossa expressão. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. 1.600 vezes 12, isso vai ser igual a 19.200. 2.000 vezes 14, isso aqui vai ser igual a 28.000. 3.000 vezes 12, isso aqui vai ser igual a 36.000. 4.000 vezes 4, isto é igual a 16.000. 5.000 vezes 3, isso aqui vai ser igual a 15.000. E, por último, 8.000 vezes 1, isto é igual a 8.000. Então, o que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de calcular o somatório de todos estes 18 funcionários que têm salário de 940 reais. O somatório de todos os salários destes 12 que têm 1.600. Então, nós somamos os salários iguais. Para não ter que fazer um somatório gigante, nós multiplicamos, porque são elementos repetidos. Agora, nós vamos fazer o quê? Fazer o somatório de todos estes valores e dividir pela quantidade de funcionários. Então, nós vamos ter o seguinte. Então, aqui a média vai ser o somatório de todos estes valores. Aí, nós temos aqui 16.920 mais 19.200 mais 28.000 mais 36.000 mais 16.000 mais 15.000 e, por último, mais 8.000. Isto aqui é o somatório de todos os salários dividido pela quantidade de salários, que é a quantidade de funcionários, que é 64 funcionários. Então, a média dos salários será de realizando esta soma, nós vamos ter o seguinte. 139.120 isso aqui dividido por 64. Então, ao efetuarmos esta divisão, nós vamos encontrar que a média do salário é de 2.173,75 reais. Então, esta é a média salarial. E aí, é o seguinte, galera. olha só, a pergunta é quantos porcento estão abaixo desse salário. Quem é que está abaixo desse salário? Aqueles que recebem menos do que 2.173,75 reais. Que são quem? São todos os funcionários que recebem até 2.000 reais. E aí, você tem o que? 18 mais 12 mais 14. Então, somando esses funcionários aqui, 18 mais 12 mais 14, nós vamos encontrar um total de 44 funcionários. Então, 44 funcionários não recebem acima da média, não recebem nem a média salarial, recebem abaixo da média. Então, para concluir a nossa resposta, nós vamos ter o seguinte, galera, o seguinte, uma dica básica. Toda vez que você quer saber a porcentagem de um determinado valor, eu quero saber quantos porcento, eu quero transformar esse valor em porcentagem. Então, você sempre dividirá a parte pelo todo. Sempre fará isso. E aí, quem é a parte nesse caso? A parte é a quantidade de funcionários que não recebem a média salarial nem acima, recebem abaixo. Que são quanto? São 44 funcionários. Dividido pelo todo, que são 64 funcionários. Efetuando essa divisão, nós vamos encontrar 0,6875. E aí, para você transformar para a porcentagem, basta você deslocar duas casas para a direita. Então, quando a gente fizer isso, nós teremos 68,75%. Ou seja, 68,75% dos funcionários recebem abaixo da média salarial. Então, conclusão, 68,75% dos funcionários recebem abaixo da média salarial da empresa. Belezinha, galera? Então, mais uma questão muito detalhada para você entender como resolver esse tipo de questão. Beleza, galera? Então, valeu. Não esquecem, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos esta aula, sigam a gente lá no Instagram, arroba escola de números. Vai ser um prazer estar recebendo vocês lá. Até a próxima questão. comentada. Um forte abraço e bons estudos. Tchau, tchau.